Cobradores de Mauá criaram um transporte alternativo para se locomover pela cidade. São carros particulares que cobram mais barato do que os ônibus, só que o serviço não é regularizado pela prefeitura e pode colocar em risco a vida dos passageiros. E aí falando em transporte, falando em Mauá, a greve de ônibus que começou na sexta-feira passada continua lá na cidade também. Das cinco empresas do grupo Baltazar José de Souza que pararam, em duas, motoristas e cobradores ainda não voltaram ao trabalho. Você já está vendo a Sabina Simonato aqui no telão com a gente. Ela está lá em Mauá, tem todos os detalhes dessas duas histórias para conversar com a gente também. Boa tarde, Sabina. Oi, boa tarde, Glória. Pois é, as empresas Eaosa e Ribeirão Pires ainda estão paradas. Vocês estão vendo atrás da gente funcionários, motoristas e cobradores parados dessas duas empresas. Férias também não recebeu as férias. O Vale Refeição caiu há poucos dias, mas salário que é bom na conta, nada. E aí eles estão de braços cruzados. Nós fomos atrás da MTU, que é o órgão do governo do Estado, que regula as empresas que estão em greve. O que eles informaram? Que em setembro fizeram uma audiência pública para a nova concessão do serviço de transporte intermunicipal na região metropolitana. E que aí esse edital deve ser publicado em janeiro do ano que vem, agora, janeiro de 2017. E que a previsão é que esses novos contratos sejam assinados ainda no primeiro semestre do ano que vem. Mas com tanto problema com transporte público, olha, aqui em Mauá, os moradores estão optando por um transporte alternativo. A gente mostra agora para vocês. Para o seu Jorge pagar pelo carro particular. Tem um carro que está sem fazer nada, vai trabalhar. Na rua Ana Pasqualato Perrella, passageiros desembarcavam bem na esquina. Conseguimos conversar com um dos motoristas.